Fala um pouco da parte social da empresa, que você ataca um nível, um nicho muito interessante e você contou uma história muito brilhante ali, de uma empreendedora no caso. Como que chegam essas histórias e como que você faz para divulgar soluções para esse mercado? Quando você fala para esse mercado, para os clientes. É, para os clientes diretamente e para os... não sei se você tem associados e tudo mais que ajudam nessa... Eu até colocaria um ponto a mais. Quais são os pontos de contato que você tem no mercado com o teu cliente? Além de você chegar a ele com a tua mensagem. Tá. Para responder, eu acho que é... Primeiro, a gente se posicionou muito forte como é essa empresa de dados. Então, a forma paga da gente chegar para o nosso cliente nunca foi branding. Nunca foi a gente chegar, investir rios de dinheiro, botar no Faustão e chegar e falar Ô, louco meu, faça o cartão paga e o cartão Will Bank. Agora, a parte que ele falava é botar no Critique aí, pode que é. Mas, então a gente falou, poxa, como é que a gente faz para chegar nesse cliente, né? A gente foi para mídias sociais pagas, muito targeteado. Só que ninguém escala ou ninguém cria uma operação exponencial se você depender só das mídias pagas. Independente se você utilizar branding, independente se você utilizar marketing de performance. Você precisa de uma variável, de um fator orgânico muito forte, né? E esse orgânico acontece quando você resolve uma dor core do cliente. Então, a gente estava dando crédito a quem não tem. Então, o nosso NPS é 80. Obviamente, ele oscila entre 70 e 80, 75 e 80. E o maior detrator é limite, sempre vai ser limite, porque tem um viés comportamental, sempre vai ser limite. Tem uma diferença comportamental entre uma percepção comportamental, um gap de percepção. Só que isso gerou uma variável de crescimento muito forte. Hoje, 60% do nosso crescimento, novos clientes, é orgânico. Ou seja, é um cliente nosso que chegou e falou, fui aprovado. Por que você não tenta também? Porque esse cliente nunca teve acesso. Ele sempre recebeu não. A gente disse sim para ele. Então, 60% do nosso cliente, nosso crescimento é orgânico. Ou porque um cliente indicou o nosso produto ao outro. Ou porque uma pessoa viu um cliente nosso utilizando o nosso cartão. O cartão, por si só, ele é o marketing. Porque você está utilizando, imagina. Tem cidade no Rio Grande do Norte que a gente tem 10% da cidade. Caramba. Tem cidade que a gente tem 10% da cidade. Por que a gente tem 10% da cidade? Porque nessa cidade, ninguém nunca teve acesso a banco. Ninguém nunca foi incluso. Ninguém teve... Pô, para a gente, cartão de crédito é uma coisa cotidiana. É uma coisa banal. Para a população, não é. Para essa população, ela não tinha acesso a compras online. Transação no débito. No e-commerce é muito recente. É muito recente e não são todos os sites que tem. Então, essa população não tinha acesso a Netflix. Essa população não tinha acesso a Mercado Livre, AliExpress. Então, quando a gente consegue inserir uma pessoa, a capacidade de tornar isso viral é muito grande. Então, o nosso melhor marketing é o nosso cliente. Então, talvez o INPS que trata, a metodologia que trata de promotores, neutros e detratores. E, teoricamente, se você tem um INPS acima de 75, você tem um produto de excelência, deveria refletir um INPS alto e muita pessoa te promovendo. E é isso que a gente enxerga hoje. Significa que o nosso produto é perfeito? Não. Longe disso. O INPS da Amazon é 67. E a missão da Amazon é ser a empresa mais customer-centric do mundo. Mas isso mostra que a gente está resolvendo uma dor muito grande desse cliente, que é ter acesso a crédito. Então, hoje, o nosso principal ponto de contato com o nosso cliente, o nosso principal marketing, é o próprio cliente. A gente tem buscado formas de fomentar isso, de escalar isso e o fato de a gente chegar em um público talvez marginalizado pelo todo o mercado, foi super legal. Isso reflete muito nas pessoas que se juntam ao Will. A gente tem pilares sociais. A gente valoriza esse propósito assim, genuinamente. Então, as pessoas escolhem trabalhar com a gente porque elas querem nos auxiliar a resolver esses problemas. E esse não é o único problema que a gente quer resolver. A gente tem uma agenda de diversidade muito forte na companhia. Então, acho que nos últimos, desde terceiro, sei lá, segundo semestre do ano passado, a gente começou a contratar aproximadamente 150 pessoas, 200 pessoas por mês. E, apesar de contratar isso, a gente saiu de 33% das pessoas contratadas eram negras para 45% das pessoas contratadas negras. A empresa hoje, 43% das pessoas são negras. Obviamente, ainda tem um recorte de que as posições de entrada têm uma maior relevância, mas o nosso foco é em posições de liderança. Se a gente pegar um recorte em cargos, de pessoas plenas, até alta liderança, a diversidade é quase igual. Então, a gente tem conseguido cada vez mais gerar um impacto nesse sentido. A gente tem uma agenda muito forte que não é impactada por nenhuma outra agenda da companhia. Agenda de diversidade. Se você olhar no nosso LinkedIn, é basicamente isso. É agenda de diversidade, porque isso é muito core nosso.